O Magistério Público Municipal vede essa promoção. Então, foi um erro que cometemos, eu era sede de gabinete na época, assumi a secretaria em janeiro de 2006, reconheço esse erro, estamos pedindo para que o prefeito encaminhe a comissão do plano atual, que segundo o nosso líder de governo, deve estar vindo o plano até novembro para essa casa, que seja incontemplável esses profissionais, que eles possam ter carreira, eles possam ter progressão funcional vertical, que eles possam ter progressão com nova habilitação. Precisamos reparar essa dívida com esses profissionais, e tenho certeza que a comissão, lá tem profissionais de educação trabalhando nessa comissão, e que eles vão estar olhando e vão estar atendendo essa nossa reivindicação. Também fizemos uma indicação ao prefeito municipal, à secretária de Educação, à reitora da UFJ e ao secretário de Receita, uma proposta de alteração da Lei 4.426, de 2006. Essa lei, na época de 2004, possibilitava a compensação dos tributos municipais por troca de bolsas, desde a educação básica até o ensino superior. Em 2006, a Lei 4.426 retirou a possibilidade, se fizesse com as universidades, a compensação tributária para oferecer aos jovens nos defesos, a possibilidade de outros cursos universitários que não serão só os oferecidos pela UFJ. Nós precisamos retomar essa bolsa, essa opinião desta vereadora, para que esses jovens do município de São José tenham a opção de ter outros cursos, de se formarem em outros cursos. Porque hoje, ninguém mais tem dúvida que a educação é o motor para o desenvolvimento de uma nação. Qualquer setor produtivo do mundo só vai prosperar com pessoas qualificadas, que passam necessariamente pela formação escolar. Todos precisam fazer a sua parte para que? Para aumentar as oportunidades de inserção de jovens capacitados no mercado de trabalho. Acreditamos, como não pode ser de iniciativa dessa vereadora, que o Poder Executivo vai encaminhar novamente a possibilidade para que se possa oferecer bolsas aos nossos jovens nos defesos. Também fizemos uma indicação ao Prefeito Municipal e à Secretária da Educação que seja oferecido novamente na Rede Municipal de Ensino Projeto dos Estudos Paralelos, que nós implantamos em agosto de 2007. Este projeto acontecia no contraturno e era proporcionado aos alunos dos anos iniciais. Antigamente, de primeira a quarta série, hoje, com a implantação do ensino fundamental de nove anos, primeiro ao quinto ano. E tivemos resultados muito significativos. O IDEB, que é o indicador que demonstra como que vai a educação, o índice de desenvolvimento da educação básica livre de Brasil, avaliou o desempenho dos nossos alunos da rede municipal. E, baseados nesses índices de 2005, projetou metas a serem cumpridas até 2021 e que serão avaliados a cada dois anos, 2005, 2007, 2009 e sucessivamente até 2021. Para exemplificar para vocês, os alunos do ensino iniciais, dos anos iniciais da rede municipal, obtiveram em 2005 a nota 4.0. A meta projetada para 2007 era 4.0. Essa meta é projetada pelo Ministério da Educação. 2009, 4.4. 2011, 4.8. 2013, 5.1. 2015, 5.3. 2017, 5.6. 2019, 5.9. 2021, 6.2. A nota 6 é o índice aceitável dos melhores sistemas de ensino do mundo. Por isso, a meta do Brasil é atingir 6.2 em 16 anos. Pensando em oferecer essa educação diferenciada, nós implantamos esse projeto, mais conhecido como o Recorso Escolar. E atingimos, no final do ano letivo de 2007, a meta estabelecida para o final do ano letivo de 2009, que era 4.4. O esforço dos educadores, da Secretaria de Educação, dos pais dos alunos e dos alunos que tinham uma dificuldade, resultou nesse objetivo atingido, que era fazer com que os anos iniciais tivessem um atendimento diferenciado e que eles pudessem, então, atingir a média 4.4. Mas, como dizem, que o santo de casa não faz milagre, vereador Geraldo, na Finlândia, hoje, um dos melhores sistemas de ensino do mundo, 20% dos seus alunos em idade escolar frequenta o reforço escolar. É um dos motivos? É um dos fatores que leva a ter esse êxito no sistema educacional da Finlândia? É um somatório de fatores. E esse é um dos fatores também. Por isso a importância que a rede municipal volte a oferecer aos alunos dos anos iniciais e também aos anos finais, esse reforço escolar de contraturno para que a gente volte, para que a gente tenha realmente como recuperar aquelas crianças que precisam de um atendimento diferenciado na rede. Tivemos, no dia 14, nós somos da Comissão da Vistoria das Obras da Lagoa de Estabilização, tivemos, no dia 14, praticamente 50% das obras foram concluídas. A lona, que era uma preocupação dos líderes comunitários daquele bairro, dizendo que tinha problemas com a licitação, já foi comprada e apresentou para nós o resultado da licitação. A lona é japonesa, já está no Brasil essa lona. Os atrasos da obra estão se dando em função das chuvas que estão acontecendo. sendo necessário, vereador, estar se drenando constantemente para eles poderem estar trabalhando com as máquinas, porque o terreno, ele é muito... como? Alagadisto. E também tem o termo aqui, técnico, que eu acabei esquecendo. Na verdade, as obras já estão nessa fase. Eles disseram que, a partir do mês de setembro até o mês de novembro, as obras vão estar concluídas. Questionamos a questão da estrutura, da proteção de segurança da margem do rio Currilhas, né? Era uma preocupação que não seria feita, porque não estava dentro da licitação dessa obra. E nos garantiu... Estão terminando. Nos garantiu o engenheiro Trevisan, que nos acompanhou, o engenheiro Fábio Krieger, o engenheiro Júlio, o engenheiro Luciano da Casam, que já está sendo feita a licitação, e o edital deve estar sendo entregue em outubro deste ano, para que, como é uma obra de finalização, daquelas obras lá da Lagoa, vão estar sendo concluídas até novembro com o compromisso de fazer essa proteção de segurança nas margens do rio. Obrigada.